A vaga na Câmara de Divinópolis, aberta após a morte do vereador, virou caso de justiça. O cartório eleitoral indicou o suplente, mas outro recorreu à justiça para concorrer à vaga. Entendo os detalhes na reportagem. A cadeira deixada pelo vereador Zé Brás, que morreu após um acidente em Divinópolis, ainda não foi ocupada. No início da semana, a Câmara divulgou que Deusdete Campos seria empoçado porque o primeiro suplente de Zé Brás, Washington Moreira, deixou partido no meio deste ano, o que impossibilitaria ocupar o cargo. Mas agora a justiça determinou que Washington seja levado ao posto de vereador. A Câmara Municipal recebeu dois pedidos de posto na segunda-feira. Um do Partido Verde e outro do suplente, Washington. Então, a Câmara, de imediato, já consultou o cartório eleitoral. O cartório eleitoral baseou na Lei 23.611 de 2019, no artigo 12. No entendimento do TRE, a gente entendeu que a vaga é do partido. E quem está hoje filiado no Partido Verde, quem manteve no PV, é o vereador Deusdete. Então, baseado na Lei 23.611 de 2012, nós convocamos de imediato o Deusdete. O suplente Washington, então, acionou a justiça pedindo o mandato de segurança. O juiz da vara pública de Divinópolis, né, deferiu ao suplente o pedido de liminar, baseado na Lei de 2009. Tendo em vista que a resolução do TSE 23.611 de 2019, sobrepõe a Lei de 2009. Zé Brás foi eleito pelo PV em 2020 com 1.871 votos. O primeiro suplente, Washington Moreira, teve 1.092 votos, 31 a mais do que Deusdete. Quinta-feira que vem, dia 1º de agosto, é a data para o novo vereador assumir a cadeira deixada por Zé Brás. O parlamentar chegará no momento de grande movimentação pessoal dos vereadores, que tem uma disputa eleitoral em andamento. Após a Câmara ser notificada com a liminar, a Câmara já está convocando o suplente Washington Moreira para estar assumindo dia 1º. É a primeira vez que o Legislativo de Divinópolis tem tantas trocas de vereadores no mesmo mandato. É um fato histórico, né? A 25ª Legislatura vai entrar para a história, onde trocamos seis vereadores. Anderson entrou no lugar do Eduardo Azevedo, que foi eleito deputado estadual. Periquito Beleza entrou no lugar da Lohana, que foi eleita deputada estadual. Tivemos aí o César Tarzan e o Breno, que entraram no lugar dos vereadores afastados. E agora aí, tivemos também o Diego Espino, que teve aqui problema lá com o problema da justiça eleitoral, com a mulher que não teve vó, que teve a sua vaga caçada, né? Pelo TSE. E agora aí, infelizmente, que os fatos lamentavam com o falecimento do Zebrás, temos aí um sexto vereador que está aí prestes a assumir a Câmara Municipal, a cadeira que está aí pelo vereador, a partir de 1º de agosto. Os projetos e requerimentos de Zebrás foram arquivados e a assessoria dele foi exonerada para a entrada da nova equipe. O Austin, se de fato ele assumir, o Austin assumindo, o Austin vai trazer com ele 4 assessores, que é direito dele, 4 pessoas que vão estar administrando o gabinete do vereador.